Olá, olá pessoal, vocês que me acompanham aqui direto do canal, olha a Loto Fácil, ganhamos novamente na Loto Fácil, o concurso é o 2902, a data 12 de setembro de 2023, as dezenas são 0203, 0405, 0607, 08, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 24 e 25, acumulado para o próximo concurso, 1.700. E está aí, com 15 pontos, teve um ganhador, vai dar um total de 1.400.000 reais, 14 pontos, paga 1.500 reais, e 13 pontos, 30 reais, 12 pontos, paga 12 reais, e 11 pontos, 6 reais. Vamos para os nossos cartãozinhos, vamos lá, vamos para a conferência. Está aqui nossos jogos e fazendo a conferência, como vocês podem ver, eu joguei 1, 2, 3, 4 jogos. Esses 4 jogos ficaram um total de 3 reais cada, eu gastei 12 reais, pessoal, 12 reais, 4 jogos a 3, 12 reais, para estar fazendo o joguinho. E ao fazer o jogo, o que aconteceu? Ao fazer a conferência do primeiro, vocês podem estar vendo aqui, eu consegui pegar 12 pontos no primeiro jogo, no primeiro joguinho. Peguei essas dezenas, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 11, depois 12 eu errei, 15, 19, 21, 24, 25, 12 pontos. Aí ao conferir o segundo jogo, eu tive essa outra surpresa, pessoal, vou estar mostrando o joguinho aqui, conferindo aqui. Olha lá, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 10, 11, 15, 19, 21, 24, ou seja, peguei mais um de 12, olha que alegria, parabéns para nós, pessoal. E aqui foi conferir esse outro aqui, pessoal, esse outro aqui eu perdi, ó, esse aqui eu não consegui, fiz 9 pontos, faltou 2 para me ganhar. Eu aproximei bem, esse que eu perdi. E depois fui conferir o quarto jogo, mais um de 11, tive uma bela surpresa de mais um de 11, pegando as dezenas, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 11, 15, 19, 21 e o 24. Ou seja, fazendo um cálculo aqui, pessoal, olhando pelo site, o de 12 vai dar um total de 12 reais o prêmio, o outro de 12 mais 12 reais. E o de 11 vai dar um total de 6 reais, ou seja, esse aqui não ganha nada, não. E para receber o prêmio para nós estarmos continuando jogando e aventurando, ganhando a Lotofácil, o prêmio maior, você pode fazer a conta aqui, ó. Esse vai dar 12 reais, esse 12 reais e esse vai dar 6. 12 com 12, 24 mais 6, 30 reais que vamos estar recebendo, pessoal. Vamos estar recebendo, então, 30 reais da Lotofácil. Aí, que legal, nossos 30 reais, é. Então, o que que acontece, pessoal? É, joguei 12, ganhei 30. Foi uma coincidência muito grande. Já joguei, já perdi outra vez, né? Sempre que ganho não, pessoal. E, o que que acontece? A Lotofácil é assim, uma brincadeira que a gente brinca, uma brincadeira saudável. E, quem sabe, um dia, podemos estar ganhando o prêmio máximo, né, que é de 15 pontos. 15 pontos eu nunca ganhei, pessoal. Só ganhei, já, do prêmio pequeno para baixo. Mas, tá bom. Vamos tentando que um dia dá certo, né, pessoal. Sempre eu deixo alguns palpites aí no canal. É um palpite, assim, que eu deixo para a turma. O nome já diz, é palpite. Não é certeza que vai ganhar, não, pessoal. Porque o pessoal aí pergunta, ah, mas vai ganhar com esse palpite? Não é certeza, não. É um palpite sem compromisso. Se a pessoa quiser jogar, por conta em risco próprio, pode estar jogando. Mas, é tipo uma brincadeira, é um entretenimento. Então, tá aí, pessoal. É a brincadeirinha que a gente sempre está fazendo aqui no canal. Mas, que essa brincadeirinha deu certo aqui, ó. Ganhei um de 12, um de 12, um de 11. Esse que eu já perdi, ó, de 9. É assim mesmo. Então, tá bom. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, aqui direto do canal. Canal do Comandante. Comandante Miguel. Olha o resultado aí, ó. Deixei o resultado por última. O pessoal vê o resultado da Lutofácil do concurso 29-02. do dia 12 de setembro de 2023. Quem sabe no próximo concurso vamos pegar 15 pontos, né, pessoal? É isso aí. Loteria é assim mesmo. Azei perde, azei ganha, azei ganha, azei perde. E, final do ano vai ter aquela boa, né, pessoal? A Mega Sena, a Mega da Virada. Oh, que beleza, hein? Será que qual vai ser o prêmio da Mega da Virada? Valeu, valeu. Tchau, tchau.